E agora a gente fala de culinária, porque uma oficina promovida pelo Banco de Alimentos de Porto Alegre ensina a criançada a cozinhar de forma racional e sem desperdício. Na aula de hoje, pizza, mas a massa é diferente, feita com feijão branco cozido e triturado e farinha. Alunos de uma entidade beneficiada pelo Banco de Alimentos colocam a mão na massa e depois escolhem os recheios. Todos os ingredientes foram doados. A ideia aqui é combater o desperdício. A hora de conscientizar é na infância, porque eles vão se tornar adultos conscientes e replicar também para os filhos. E as crianças têm um outro fator que elas levam para os adultos em casa. Esse lema de ir contra o desperdício, de fazer melhores escolhas, porque vai trazer benefícios para a saúde delas. Então, eles têm um papel fundamental. A gente planta a sementinha com eles para colher os frutos com os adultos. É, mas não é só preparar e depois saborear essa pizza deliciosa, não. Na oficina também tem uma parte importante que ensina sobre os alimentos. E isso eles fazem assim, ó, brincando. Um jogo de tabuleiro ensina a importância das leguminosas para a alimentação. Avançando e retrocedendo casas, as crianças descobrem quais são as qualidades nutricionais do feijão, do grão de bico, da ervilha. E depois da aula, Cleimar prometeu mudar a alimentação. Tentar comer mais cenoura, que eu odeio cenoura. Vou comer espinafre, que eu também odeio. Por que você está querendo fazer isso? Para eu ficar mais saudável e ficar com um corpo bonito.